Eu acho interessante quando esse debate aparece aqui no canal. Ateísmo. Flávio, fale sobre o ateísmo. Você é ateu, você não é ateu. Eu acho interessante. Eu me lembro, deixa eu só compartilhar contigo uma história já antiga de um homem que uma vez me mandou um e-mail. Ele mora no Canadá, acompanha o meu trabalho e ele me dizia mais ou menos o seguinte. O seu conteúdo está me deixando ateu. Ou está me ajudando, pelo menos, em direção a esse caminho. E eu não consigo mais acreditar em Deus. Isso está gerando na minha mulher muita inquietação. E ela está tentando me demover dessa ideia. E ela não vai conseguir. Eu queria que você me dissesse alguma coisa. E eu dizia, essa troca de e-mail está até em um dos meus livros. Eu dizia para ele assim, cara, vai. Se essa é a tua viagem, vai. Às vezes é necessário a gente descrede tudo. Às vezes é necessário a gente desfazer os presépios que nós vamos montando e chamando de Deus, chamando de fé, chamando de religião. E, na realidade, são ideias. Como Nietzsche já comparava Deus a uma ideia. Algum tempo depois, a mulher dele me mandou uma mensagem, um ano depois, dizendo, olha, eu achei muito esquisito quando você deu esse conselho ao meu marido, mas eu não entendi. E eu, tudo bem, eu vi que aquilo era tão genuíno e tão irreversível nele que eu apoiei, inclusive dei livros. E foi a melhor coisa que aconteceu. Isso nos redimensionou em relação a muitas perspectivas que antes nós tínhamos e gerava enquadramento na gente. O que eu quero dizer é que essa ideia não é tão importante assim. A ideia de Deus. A ideia de Deus é uma coisa. Deus. E aí já estou usando o nome e já estou reduzindo, é outra coisa. A ideia de Deus pode ser discutida. Eu posso crer ou não crer. Eu posso ter uma religião ou não ter. Eu posso me condicionar, me colocar como ateu, como teísta, como agnóstico. Isso é o de menos. Porque eu sempre estou falando de mim. Quando eu penso em estar falando sobre Deus, na realidade eu estou falando sobre a minha percepção da vida. Ela pode se enquadrar numa crença moral, numa crença religiosa, numa crença cultural, intelectual. E, no entanto, eu falo sempre sobre mim. Tanto que os meus olhares em relação a Deus, seja crendo ou descrendo, ele me acompanha. O Deus da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude e da minha velhice são deuses diferentes. E haverá quantos deuses, quantas pessoas existirem, quantas pessoas crerem. E cada momento que nós olhamos para a vida e cada perspectiva que a gente vai passando nesse caminho que é a vida, vai projetando uma representação simbólica do que é Deus ou do que não é Deus. E as brigas e as afirmações acontecem sempre nessa dimensão especulativa que falam muito mais sobre aqueles que confessam ou deixam de confessar do que aquilo que de fato é. Se a gente quiser refletir sobre Deus, eu acho que antes de qualquer coisa a gente deve refletir fora de qualquer condicionamento, inclusive moral, inclusive Deus é amor, Deus é o bom, o bem, Deus é o mal. A começar pelo fato de que a gente nem sabe direito o que é amor, o que é bem, o que é mal. A gente pode até depois, em vídeos mais adiante, falar um pouco mais sobre o que é o bem, o que é o mal. Aliás, tem vídeos aqui que falam sobre isso. Tudo nos aponta para o ponto onde nós estamos, para a cultura onde a gente vive, para as experiências que nós estamos tendo, para o olhar que a gente projeta sobre a vida. Então, o que eu quero dizer aqui para você que me acompanha é que tanto faz ser ateu, você não é ateu. Isso é uma discussão de ideias. Talvez, ao invés de a gente se prender tanto a isso, e a história é tão cheia de exemplos de gente que confessa a Deus e, ao confessar a Deus, isso projeta nela coisas boas. E outras que, da mesma maneira, por confessarem a Deus, se tornam sectárias, violentas, preconceituosas. Porque a discussão não é Deus ou não Deus, a discussão sempre é a gente. Você que me acompanha e se coloca como ateu, cara, faça essa viagem. Às vezes é importante a gente se desvencilhar de tudo que é ideia, de tudo que é crença pré-concebida, que nos afunila num estreito corredor de moral, de crenças. Mas se você não é ateu, se você confessa algum tipo de Deus, que bom. Mas não se esqueça que essa confissão tem muito mais a ver contigo do que com qualquer outra coisa fora. Ao invés dessa preocupação em relação ao que as pessoas confessam, deixam de confessar, só siga o seu caminho em harmonia e em verdade, em sinceridade, em lucidez. E aquilo que a sua boca disser, aquilo que a sua mente crê, aquilo que você confessar, somente será um reflexo do estágio, do momento, da dimensão onde você caminha. E no fim das contas, é só isso que importa. Fique bem.